Você já sentiu dor no peito e que na verdade não tinha nada a ver com questões cardíacas? Se você tá aqui nesse canal a primeira vez, talvez você não tenha visto um vídeo que eu fiz sobre dor no peito e ansiedade. Que vai tá aqui no card, você pode até clicar pra depois assistir logo em seguida, depois desse vídeo. Mas o vídeo de hoje, eu quero te falar que eu recentemente senti dor no peito. Uma dor no peito acompanhada de uma sensação de falta de ar. E eu queria compartilhar essa experiência com vocês, pra também te ajudar quando passar por uma situação dessa. Roda a vinheta, Bruno. Bom, que ansiedade gera dor no peito? Você que já viu esse vídeo que eu falei aqui no card, sabe que pode gerar. Vários sintomas ansiosos podem vir junto, como falta de ar, dor de barriga, sudorese de mão. Quem já teve uma crise de pânico sabe muito como é isso. Mas você sabia que a dor no peito pode não vir acompanhada de falta de ar? Ou pode não vir acompanhada daquela sensação de desespero típica de uma crise de pânico? Ela, inclusive, pode vir sem você ter sintomas ansiosos. Sem aquela sensação de apreensão de que algo de ruim vai acontecer, de que tá na iminência de acontecer algo. A dor no peito pode vir por uma sensação de angústia. Que foi o que eu senti alguns dias atrás. Uma sensação de dor no peito, acompanhada de uma discreta sensação de falta de ar, como se o fôlego tivesse curto. Mas eu sabia perfeitamente que eu não tava ansiosa. Não tinha nada verdadeiramente me preocupando. Não tinha nada me deixando ansiosa demais que justificasse pra mim, conscientemente, aquele sintoma físico. Só que assim como eu falo pros meus pacientes, que nós temos que fazer uma leitura do que o nosso corpo fala, eu também faço. A gente precisa entender que o corpo tem uma linguagem. E que corpo e mente estão perfeitamente conectados. E o dia inteiro com aquela sensação, e chegou a noite, aquela sensação não passava. Trabalhei, atendi e tudo. E aquilo é muito esquisito. Mas aí, como eu disse pra vocês, a gente precisa entender o corpo. Peguei meu chá, sentei, silenciei, fechei os meus olhos. E fui tentar entender e ouvir o silêncio. Pra saber exatamente o que tava acontecendo. E enquanto eu tava ali, sentada, tentando entender, aquela respiração tinha que ser assim. E aí, eu comecei a perceber. E vira em mente, começou a vir na minha mente, o que verdadeiramente era a causa daquilo. No dia anterior, eu tinha aceitado um convite pra fazer parte de um evento, de uma situação, que há um tempo me convidavam pra fazer. E eu dizia que não, porque não tava muito alinhado ao que eu queria naquele momento. Só que no dia desse convite, de novo, né? Da última vez que eu disse sim, continuava desalinhado às minhas prioridades. Mas eu disse sim mesmo assim. Disse sim pela insistência, disse sim porque a pessoa era muito gentil. Disse sim querendo dizer não. E me atropelei. Eu não queria verdadeiramente fazer aquilo. O meu interno não estava alinhado com aquela vontade. E quando o nosso interno não está alinhado com as nossas respostas e com os compromissos que a gente assume na vida, o nosso corpo pode falar. E o que o meu corpo tava dizendo era que eu tinha me atropelado. E que eu tinha dito um sim que não era pra dizer. A outra pessoa tinha ficado feliz, tinha dado tudo certo naquilo que se tinha combinado. Mas não era o que eu verdadeiramente queria. E uma coisa eu aprendi ao longo do tempo. É fazer essas leituras corporais antes de pensar qualquer outra coisa. Quando você desenvolve isso, você começa a se compreender e pensar sobre si mesmo com um pouco mais de calma. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu comecei a perceber e pensar que eu precisava resolver aquilo ou aquela sensação não iria sair. E eu era responsável por aquilo que eu tava sentindo, como era responsável por ter respondido algo que verdadeiramente, profundamente, eu não queria. Qual foi a decisão? Conversar com a pessoa novamente. Pedir desculpas pra pessoa. E falar o que verdadeiramente eu queria. E me responsabilizar, inclusive, pela pessoa ficar chateada, que acabou não acontecendo. Mas, quando a gente se responsabiliza, a gente resolve uma questão da melhor forma que ela deveria, né? Que deveria se resolver. Somos honestos conosco e entendemos o que o sintoma físico está falando. Eu falei aqui sobre dor no peito no outro vídeo relacionado à ansiedade. A dor no peito especificamente nos quadros de pânico. Mas ela também pode vir como sinalizador. Sem sintomas prevalentemente ansiosos. Apenas o sinalizador de uma angústia ou de algo que você precisa rever. Eu trouxe a minha experiência pessoal muito recente porque acredito que pode ajudar você que tem essa sensação e que muitas vezes a primeira coisa é tentar se livrar dela. É tentar não sentir aquilo. Mas talvez uma das coisas principais para muitas vezes que essa dor aparecer em um episódio de angústia e não de crise de pânico seja compreender o que ela verdadeiramente quer te dizer. Porque ela também faz parte de você. E é uma linguagem. Faça a leitura de si mesmo. E isso vai te ajudar a compreender sintomas a entender que o teu corpo fala e que muitas vezes não tem nada a ver com tomar nada tem a ver com se resolver com você e jamais se desrespeitar. E eu sei você vai me dizer ah, isso é tão difícil. Quantas vezes a gente fala sim querendo dizer não sim. Eu sei. Não é fácil não. É difícil sim. Mas quando a gente começa a praticar fazer essa auto-leitura você vai começar a fazer isso mais vezes a resolver mais vezes e compreender os seus sintomas. E o sofrimento diminui, viu? Porque encurta. A gente passa a ser bem mais resolutivo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou comenta aí clica no curtir compartilha com os seus amigos nos seus grupos inscreva-se nesse canal e eu te aguardo em nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.